É vital que possamos, num dia, reunir várias empresas de vários países, como se depreende de estão cá países lusófonos e de outras línguas. É uma oportunidade enorme para nós moçambicanos, interagir e buscar parcerias, buscar experiências e, quiçá, mesmo nós começamos a pensar um dia em poder inverter a tendência hoje de trazer para cá a capacidade também que se vai criando na África e fazendo uma interação, se calhar, mais equilibrada. Tanto investindo lá, mas também podendo um dia pensar em investir em outras virtudes, que é um mercado português que pode muito bem, acredito, acolher alguma das nossas experiências que vai hoje se criando e vai se ganhando. Eu acho que é muito importante que Portugal e Moçambique em particular se conheçam cada vez mais. Nós temos recursos inesgotáveis na terra, na agricultura, turismo. E Portugal também sabe trabalhar muito bem estas áreas estruturadas da economia. Penso que ainda notas algum receio de alguns empresários portugueses. Hoje, atravessamos uma situação difícil, uma situação de crise, em que temos portas abertas, perfeitamente abertas para os empresários portugueses poderem ir com o seu conhecimento, com o seu saber, juntando as potencialidades naturais que nós temos em Moçambique. Podemos, vamos, criar riqueza, desenvolver o país e começamos a atacar mercados de exportação. Portanto, exportação em áreas de turismo, mas também em áreas de manufatura. Moçambique continua a importar muito do Portugal, do Brasil, da China e de outros mercados, e sobretudo da África do Sul. Penso que produtos que podem e já foram produzidos em Moçambique. Temos lá algum conhecimento, temos uma mão de obra que pode ser facilmente treinável. E sabemos que há aqui conhecimento, pelo menos para esta dimensão das indústrias, que muito bem pode ser trabalhado e trazer benefícios tanto para Moçambique como para Portugal. Uma das grandes apostas que Moçambique tem é exatamente a valorização da capacidade humana. Eu costumo dizer, com tanta terra, com o grande potencial que nós temos, se não trabalharmos imensamente na questão humana, na requalificação das pessoas, dos recursos humanos, pouco iremos fazer. É fundamental que centros de formação das diversas áreas, e concretamente na área de turismo, possam se implantar em Moçambique, possam treinar a nossa mão de obra, e possam, então, criar o valor a tudo o que se vai fazer. Repara que nós temos uma aposta de cerca de 3 mil quilômetros, uma aposta. E temos um turismo interior, que devidamente explorado, pode contribuir muito, muito melhor para o nosso produto interno. Hoje, há esforços que estão sendo feitos. Mas, a aposta, hoje, é formar as pessoas para que seja uma mão de obra facilmente enquadrada, que possa se empregar facilmente, mas, sobretudo, que possa, ela, por si, criar os seus empreendimentos. O tal empreendedorismo que hoje se fala, é, de fato, meu outro pino. É que a capacidade de empregar vai reduzindo, em função, também, da crise e da mudabilidade que se cria. Mas, se nós tivermos mão de obra treinada, as pessoas, por exemplo, vão criando, por si, as suas pequenas unidades. E temos espaço para isso. Eu penso que é muito bem-vindo o projeto expulente, de uma escola de formação hoteleira. E Moçambique precisa disso. Precisa deste, precisa de muito mais. O país tem enorme capacidade de absorver muito mais serviços de formação. Para quê? Para desenvolver projetos. Não só integrados em unidades que lá existem, mas, como eu dizia, para que essas pessoas também possam criar o seu autoemprego, que é fundamental isso. Obrigado.